Oi pessoal, eu trouxe uma série que já tá na terceira temporada, então vou falar um pouco e já falo o nome, beleza? Então vamos lá, a série é uma visão irreverente do que acontece quando super-heróis, que são tão populares quanto celebridades, tão influentes quanto políticos e tão reverenciados como deuses, abusam de seus super-poderes ao invés de usá-los para o bem. É o sem-poder contra o super-poder, quando os rapazes embarcam em uma jornada heróica para expor a verdade sobre os set com o apoio da Vogue. Como saber um pouco o nome está aqui, se gostou desse joinha compartilha para ajudar o canal a crescer e até o próximo vídeo.